A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil e Brigada Militar realizaram na tarde desta quarta-feira, 8 de agosto, mais uma operação contra o tráfico de drogas. O alvo da operação foi uma casa na rua Horácio Gomes da Silva, na Vila Nova. No mesmo local, um dos principais pontos de tráfico de drogas da região, no dia 1º de fevereiro deste ano, policiais civis e militares apreenderam grande quantidade de drogas. Na ocasião, sete pessoas, sendo quatro homens e três mulheres, foram presas. Dessa vez, policiais militares contaram com o apoio de um campo varejador da Brigada Militar que auxiliou nas buscas. Uma balança de precisão e cerca de 750 reais em dinheiro foram apreendidos. Um homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Local para o registro da ocorrência. Bom, então, nesta tarde, a Polícia Civil, juntamente com a Brigada Militar, efetivou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na busca de localização de substâncias entorpecentes, na rua Horácio Gomes da Silva, num antigo ponto conhecido aqui do município de venda de drogas, que é a casa do Croco, que já foi preso recentemente por uma operação policial. E as informações que a gente tinha é de que esse local, após a prisão do Croco, continuava na venda de entorpecentes. Então, a gente representou por esse mandado de busca. A gente não localizou drogas no dia de hoje. No entanto, a gente apreendeu no local dinheiro e uma balança de precisão, o que confirma as nossas suspeitas de que o local ainda tem sido utilizado para venda de substâncias entorpecentes. Como a gente não localizou a droga, a gente não pôde efetivar a prisão em flagrante de um dos investigados, que foi conduzido para a delegacia, que é o José Adeildo de Souza dos Santos. No entanto, ele foi conduzido para a delegacia. Está sendo feito o registro de ocorrência com relação ao crime também da lei de drogas, que é de possuir algum apetrecho para a preparação de drogas de substâncias entorpecentes, no caso, a balança de precisão. Então, ele vai responder por esse crime, mas ele, infelizmente, vai ser posto em liberdade. Mas, de qualquer forma, isso mostra que a Polícia Civil e a Brigada Militar, a gente está atento aos pontos de comercialização de entorpecentes. A gente sabe que são muitos os pontos de venda de drogas, a gente recebe denúncias diariamente desses locais. Semana passada, a gente efetivou uma prisão importante, que foi da Giliane, que era uma das distribuidoras na cidade. Mas a gente continua, então, com foco nesses pontos e vai continuar efetivando o cumprimento de mandados na busca de prender outras pessoas que ainda estão atuando no tráfico aqui no nosso município.